Uma briga generalizada assustou funcionários de pacientes de uma unidade de hospital. Olha lá, olha a unidade de saúde como ficou, a baderna que foi. Quatro homens invadiram o local à procura de um rapaz que recebia atendimento médico. Nesse trecho do vídeo, um deles quebrou uma cadeira, deu um soco ali na porta. Logo após a confusão, dois homens começam a trocar socos, a briga se torna generalizada e de acordo com a polícia, tudo teria começado em uma festa de casamento. O dono do buffet e um garçom até prestaram um depoimento e disseram que foram agredidos por parentes dos noivos. A prefeitura da cidade de Carpina, em Pernambuco, onde fica a unidade de saúde, repudiou a violência. Aliás, em um hospital tem até aquelas plaquinhas, né? Favor fazer silêncio. E de repente, há essa confusão no meio da noite dentro da unidade de saúde. E isso, hein? Desrespeito ali também com quem estava internado, com os funcionários e desrespeito entre eles também de provocar uma situação como essa. Muita revolta ali no meio, hein?